E aí Natinho, bom essa é uma pequena homenagem que eu fiz pra você cara, porque finalmente você chegou aos mil inscritos né E é uma conquista, bom, pode ser pequena pra alguns, mas eu sei que com certeza é muito grande chegar em mil inscritos Espero que você continue fazendo vídeos legais, como você sempre faz, e que alcance mil inscritos, dois mil, cinco mil, até dezoito mil, trezentos mil, você entendeu? Inscritos, então foi essa a minha pequena homenagem pra você cara, espero que você esteja muito feliz em alcançar essa marca Então é, bora pro vídeo né Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí